A toalha é um item indispensável na sua vida A toalha também é normalmente usada para se retirar coisas quentes do forno Como quando você prepara o seu café da manhã Você também pode usar a toalha para evitar que o seu café da manhã suje a sua roupa Nos dias de frio, a toalha também pode ser usada como cachecol E nos dias quentes, para se proteger do sol A toalha também é muito útil para espantar as moscas que infestam as pocilgas onde você vai ter que almoçar Depois do almoço, você pode usar a toalha como assento para dar uma descansadinha e relaxar um pouco Ou como travesseiro, se a comida for pesada demais Você pode usar a toalha se quiser um pouco de privacidade, mesmo estando em público Finalmente, você pode usar a toalha para capturar um colega de trabalho Caso desconfie que ele seja um agente vogue ou infiltrado Não se esqueça Mesmo no secundi dos mais remotos da galáxia O importante é sempre saber onde está a sua toalha A terça de balão E agora é sempre o que está a sua toalha Muitos filmes Então, quando está a sua toalha Muitos filmes Após as moscas Antes de vermos Mas você pode usar a sua toalha Muitos filmes É de novo Agora é bem Mas você pode usar a sua toalha Sabe a sua toalha E para usar a sua atalha A CIDADE NO BRASIL